Oi gente, tudo bem com vocês que visitam o meu canal de Plantas Medicinais que Cura? Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês que têm assistido. Muito obrigado, quem não se inscreveu, se inscreva, que está chegando agora também. Ative o sininho de notificação, dá um like, comentem se for possível. E vamos lá à matéria, pessoal. Hoje estou aqui em casa outra vez. Quero apresentar para vocês uma planta comum aqui da nossa região, que ela espalha fácil, às vezes beira de estrada, beira de muro, lotes vazios. É muito comum. Aqueles cantinhos também, elas costumam andar em beira de casa. É essa aqui, gente, a erva tostão. Erva tostão também, ela é conhecida também como a garrapinha. É uma semente pequenininha, é uma árvore rasteirinha. Árvore, é uma planta rasteirinha. Aí ela. Estou falando na árvore aqui, porque eu costumo fazer muito no cerrado, né? Mas é uma planta rasteirinha. E a erva tostão, gente, ela é muito boa para indicação, quem tem problemas de afecção hepática. Também é fubaço. Ela é uma planta também que é muito boa para acalmante, para acalmar a pessoa, às vezes é uma pessoa nervosa. Essa planta aqui é muito boa, muito útil. Ela também é boa para cistite, cálculos biliar. Quem tem problemas de hepatite. Principalmente, gente, fígado. Às vezes o fígado está congestionado, tá? Um problema. Ela é muito boa para fígado, entendeu? Pode utilizar que é muito boa mesmo. Retenção urinária, também ela é boa. Ela tem o nome científico, gente, de Boervia difusa. Vou deixar lá o nome científico do canal do vídeo, beleza? Para vocês conferirem. Parte utilizada dela. A parte utilizada dela, gente, são a raiz, beleza? Você pode utilizar uns 15, 20 gramas por um litro de água. Decoção, pode tomar de 3 a 4 xícaras ao dia. Você vai ver que é muito boa. Faça o tratamento durante o tempo que você precisar. E é isso. Você vai ver que vai ser muito boa. Muita gente utiliza ela. Vou apresentar mais de pézinho aqui para vocês. Aqui. A flor dela não está dando muito foco, não. Está vendo, gente? É muito pequenininha. A folha dela é... Esse formato aqui, arredondado. Uma planta rasteira. Aqui o outro pezinho. É isso, gente. No mais, é saúde para todo mundo. E muito obrigado a todos. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. E até mais, gente. A спnee... A... A... Obrigado.